Sexta-feira é para darmos uma volta à casa toda, a ver o que é que é de quem, o que é que não é de quem. Finalmente vou gostar de fazer as malas. É que eu odeio fazer as malas, mas agora é por um bom motivo. Ah, claro. É porque me iam embora. Mas já. Mas já, eu vou ter um bocadinho de saudades da casa. Só um bocadinho. Do quarto líder. Gostei agora de dormir neste quarto. Eu acho que hoje foi um dos dias mais felizes que eu passei aqui. Foi? Juro-te. Não sei porque acordei, tipo... Pronto, acordei com o humor do costume. Não foi diferente. Mas, tipo, ao longo do dia não sei o que é que aconteceu, mas estava bem happy. Também é, tipo, saber que sábado vamos embora. Definitivamente. Graças a Deus. Eu já não consigo ter um dia feliz. Já estou bem. É que o tempo a aproximar só me dá para ficar mais impaciente e, tipo, ansiordo. Não me dá para ficar feliz. Tipo, mas como eu sou mais assim, eu sou mais assim na minha vida normal, estou a ver, percebe? Pai, nem compara as minhas reações daqui com a minha vida normal, porque não tem nem o mesmo nada a ver, sinceramente. Estou bem cansada. Estou cansada. É, tipo... Amanhã já é quinta. Que bom. É que os dias para mim têm passado tão devagar. Ah, para mim os dias estão a passar bem rápido. São duas pessoas e duas sensações diferentes. É. Por isso é que a mim está a gostar. Mas não é normal os dias passarem tão rápido, percebes? Para mim estão a passar bem bem devagar, por isso. Olha, por exemplo, a festa para mim passou bem bem rápido. Ah, para mim até passou rapidíssimo. Metade da festa estive aqui deitada a recuperar a audição. A recuperar. Não dá o mesmo a aguentar, eu fiquei ainda ali sentada e eu assim, mas fogo, se eu estou aqui, estou ao mesmo tempo com o cheiro de dores, só ouvi música, sentada aqui com estas louças. Ai, sinébio, fui. Sem aviso prévio.